Aqui ó, Léo... Léo Crate Léo Crate Do Brasil Eu não consegui falar teu nome É Léo Crate Léo Crate do Brasil Léo Crate Léo Crate É Léo Crate É com E Léo Crate do Brasil Isso mesmo Salvador da Bahia, Ratinho Você tem olho verde Pra você eu coloquei um olho azul Porque você merece, né, Bem? Viu só? Adorei o bigode dele, viu, gente? O bigode de Ratinho de perto é tão delicioso Ai, Ratinho Ele é uma pessoa bonita, né? Obrigada, são seus olhos É uma pessoa bonita Você é funcionário público? Sou sim Mas já não é cantor Não, eu sempre dancei Comecei nas bandas de pagode da cidade de Salvador Mas daí então as pessoas me convidaram Para poder ser representante deles Eu fui a primeira vereadora transexual Mais votada do Brasil Em 2008 E hoje eu trabalho Para o povo e pelo povo Como funcionária pública da prefeitura de Salvador Aproveitando, você é da Bahia? Aproveitando, aquele menino, o Willis O que é que é? Jean Willis Pô, as pessoas colocam coisa no Instagram No Whatsapp Falando que eu tô falando mal do cara Rapaz, eu nunca falei mal de Jean, é minha vida Não tem nada a ver com a vida do cara Não vou falar mal do cara, o cara não fez nada pra mim Não, quem já deu entrevista no meu programa Mas Jean, esse negócio que escreve aí Que eu tô falando mal de você no Whatsapp É tudo mentira Aliás, eu queria pedir pro povo do Brasil Não acredita em Whatsapp, gente É tudo coisa falsa Liga e inventa a história Põe palavras na boca da gente Escreve com o Ratinho Mas para com isso Para com isso Pode inventar a cor da minha vida E o Ratinho tá mostrando que não tem preconceito Que vai me dar um beijo agora Claro Quase Não dá pra brigar com essa viadada É foda Ai, Ratinho Eu quero ser o seu queijinho Tira a mão Continua o programa Vamos ver o que ele vai fazer É muito difícil eu ficar vermelho Eu fiquei Vai lá, vamos ver o que você vai fazer Canta aí, vai Dança É o beijo É o beijo É o beijo Ela disse que dá um show Pra carrega de irmão Com assunto de frente Mas a gente vai Se ela já o cabelo fumar e o louro Se ele vai baixar Vem pra gente com alegria No seu mar e pé Ah Você só tem que aturar É Eu quero teיר Eu quero não hockey Oh Eu quero ter que jeux Eu quero que aí . Ela dança muito Pouco spray ou pra ver As minhas tia motivas Por tanto a pena apagina Por tanto a pena se Com a lei Você só tem que adquirir E Quanto ao meu tempo Uma Eu quero te vil Eu sou o Leopoldo, fica melhor Eu gosto, eu gosto O que que é isso? Só entende agora Ela se dá no choro É uma descida que rola Um assunto diferente Faz a gente mal dançar Ela joga o cabelo pro nada e pro outro Luz que vai fechar Vindade na alegria Música Foi o Cleopoldo alah Lagos Ah Léo mole, tá léo, vou alguém, você entendeu? Léo, rushed Meu colega Você, antes de tudo, é baiana, né? Então, não precisa nem entender, meu bem. E você dança demais. Se eu fizer esse negócio com o cabelo que você faz, eu não acordo nunca mais. Olha, maravilhosa. Mil. Obrigado. Vamos lá. Valéria, Valença. Ô, Léo, eu quero conhecer uma pessoa que dança como você em cima de um salto como esse. Olha, parabéns. Mil. Pedro Bosqueira. Boa noite, Ratinho. Eu sou o Ronaldo Esper. Antes de eu dar a minha agulhada, eu queria dizer... Você parou de roubar o cemitério, Ronaldo? Ah, eu parei. Eu tenho medo. Não me fale isso, porque, olha, eu fico tremendo. Ratinho, olha, eu dia 25 estarei em São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, lá no Bar do Binho, fazendo meu espetáculo. O show seria essa semana, mas foi transferido pro dia 25. Olha, você se apresentou muito bem, arrasou. Esse sapato tá maravilhoso, a calça tá maravilhosa. Mas esse tomara que caia, não tem nada pra cair. Então tá muito cafona. Mas você arrasou, é mil. Vamos lá. Deixa o pedido dele. É mil. Vamos lá. Arnaldo Sacomani. É mil, é mil. Muito bem. Valeu. Obrigado, meus amores. Valeu. Tchau, meu bem. Um abraço, Léo. Tchau, tchau. Vai com Deus. Sem beijinhos. Sai pra lá. É lá. É isso. Tchau, tchau.